Várias regiões do Brasil estão participando de uma competição nacional de tecnologia. Uma das modalidades está sendo disputada em Campina. Quem se sai bem vai poder representar o Brasil na maior competição de educação profissional que vai acontecer na Rússia. Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Vamos avançando em nossa viagem pelo estranho, pelo inesperado, pelo bizarro.